Corre gera lucros louco impera, um dois já era, um dois já era Corre gera lucros louco impera, um dois já era, um dois já era Mudança de tempo, tempo de mudança, com o rap eu fiz aliança O sistema é eu quero vingança, cês nunca é caco ou dança O jogo é sujo e nós faz a lambança Mudança de tempo, tempo de mudança Com o rap eu fiz aliança, com o sistema é eu quero vingança Entre a cruz e a espada, tamo sempre na linha de tiro O rap é minha quadrada de jaco e tocando o pião no giro Minha sombra tá ali, nem nela eu confio Pra iraxinha, mato e tem vários gado passando, cê viu Tadô, minado de rato, escovil, a cada instante um novo desafio Todo dia aparece, primeiro de abril, ó pátria arrombada, chamada Brasil Tamo correndo, sempre é mais de mil, os versos emprega, nunca demitiu Por isso a firma, nunca faliu, aplausos pra quem nunca desistiu Os inimigos e forte aliados, os ataques vêm de ambos os lados Tem que tá esperto e sempre preparado, o inimigo que vem disfarçar Pessoas trancadas de portas abertas, portas vazias se enchendo de merda Parado na curva, então liga o alerta e pra quem tá no erro, cobram acesso É que eu vim pra foder com a sua ideologia, eu vim pra fim nessa democracia Pisando descalço, com os pés no chão, no solo, fértil da utopia Muito armamento eu quero em mãos, fogo na constituição Escove o senado com todos os abertos Supremo é o indivíduo, foda-se o coletivo Fazemos o bem e o mal por egoísmo, propriedade por anarquismo Somos anarco, o mundo é anarco, Deus é anarco Você é crédito e político, mas o que nasceu passegado Sabe o pobre vai ser abatido, sempre o poder vai tá corrompido Nada é de graça, mas tudo eu mereço Negou meu valor, mas me põe um preço Me taxa o imposto e me taxa o de louco Na margem do centro, mas o marginal Me chamam de radical Vocês querem igualdade, ninguém é igual Miserão não vai ser normal Vai na margem do centro, mas o marginal Me chamam de radical Vocês querem igualdade, ninguém é igual Miserão não vai ser normal Não, miséria não vai ser normal Mudança de tempo, tempo de mudança Com o rap eu fiz aliança Sistema eu quero vingança Vocês nunca é cacobrança O jogo é sujo e nós faz alambança Mudança de tempo, tempo de mudança Com o rap eu fiz aliança Sistema eu quero vingança Corre, gera lucro, os loucos impera Um, dois, já era Um, dois, já era Corre, gera lucro, os loucos impera Um, dois, já era Um, dois, já era Mudança de tempo, tempo de mudança Com o rap eu fiz aliança Sistema eu quero vingança Vocês nunca é cacobrança O jogo é sujo e nós faz alambança Mudança de tempo, tempo de mudança Com o rap eu fiz aliança Sistema eu quero vingança Corre, gera lucro, os loucos impera Um, dois, já era Um, dois, já era Corre, gera lucro, os loucos impera Um, dois, já era 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 Um, dois, já era